A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará, Varginha Construções, o melhor lugar para comprar, motosport, peças e acessórios no atacado e no varejo, Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço, Óticas V, por amor a sua visão, Autopeça Jaguar, tudo em um só lugar, Big Sanduíche 1, pizzas, lanches, refeições, sucos e refrigerantes, Supermercado da Praça, feito para vocês! Nós estamos aqui no distrito de Capitão Mó, que fica aí 68 km da sede Pé da Branca, e estamos aqui visitando hoje, conhecendo o Vito, o Vito Barbosa, tem quantos anos, Vito? 13 anos. Tem 13 anos, ele que tem um pequeno museu aqui, e é muito bem organizado, nós tínhamos conhecimento e viemos hoje aqui conhecer. Vitos, Vito, o que você pode nos apresentar aqui dentro do seu museu, Vito? Aquele lampião, ele era as luzes de antigamente, que ele funcionava a pavio, botava a querosene, que podia usar também com óleo disso, você botava, botava um pavio, aí ela tinha um brito, sabe? Aí você bombava para sair o fogo, aí ela enclareava tudo. Logo depois, existia um lampião a bujão, que funciona a gás, você... Isso aí é mais recente, né? Nossa, e tem uma peneira aqui, você acende, é novo, Vito. Isso aí já é mais novo que esse aqui, né, Vito? É muito, muito mais novo. É. O que mais você pode nos apresentar aí? O que é isso aqui, Vito? Isso aqui é uma tensa. Quando o povo ia vender legumes, feijão, arroz, que antigamente arroz, feijão, assim, na saco, na era grande, o povo media que é 10 litros aqui. O povo, um exemplo, é 50 litros, um exemplo, um saco, né, de feijão, era cinco bichas dessas, sem medir. E também tem um outro, um litro, que é uma bichinha. Isso é de madeira, é? É, madeira. Muito bem, Vito. Aqui é o moinho de café, que a mulher usava para utilizar, torrar o café, do café, ia para o moinho, moinho o café, o café saía pronto. Esse é o tipo de moinho aqui, Vito, o que é? Esses aqui são de milho. É o moinho mais tradicional, né? É. É o mais que todo mundo conhece. Esse aqui é a catraca de vinho, que eu acho que todo mundo conhece, é a catraca de fazer o caldo de cana, mais antigo. Aqui, ó, para quem não sabe ainda, a marca Ismaltec, do fogão Ismaltec, é muito antiga, pessoal. A Ismaltec não é existida agora, não. Epa, quem não sabe, ó. O Ismaltec, ó, ó, o fogão de antigamente, ó, tem as aviões, o fogão de antigamente, ó, tinha um nome. Ismaltec. Ismaltec, né? Muito antigo. Que é esse aí, senhor, aí, do fogão? Esse aqui é um rádio. Ah, de filhos. Rádio muito antigo, muito, meu, acho que é mais ou menos de nossa história. Mas você tem rádio mais antigo que esse aí, não tem? Tenho. Qual daí? Pode nos apresentar? Vou partir. Olha aí. Tem um ABC Canarim, que é ABC, rádio ABC, voz de ouro. E tem um campeão. Esse aí é o campeão. É. E o ABC Canarim. Canarim. E tem um seito. Algum funciona desse aqui ainda? Funciona não, Vitor? Não. Não, funciona mais não. Esse aqui é o sempre, ó. O sempre. É esse aqui, antigo mesmo. Tu tem data? Tem mais ou menos a data dele? Não tem não, não? Eu posso dizer, a data dele, ele sumiu mais ou menos na década de 40. Esse aqui. É, de 1940, mais ou menos na década que ele foi surgir. E esses discos? Tu veja aqui que lado do disco tem até uma vitrola, né? Esses discos aqui eu já ganhei tudinho, tudo junto. Esse aqui foi aquele da Mariana Antônio. Aquele da Mariana Antônio. Daquele do Capitão Mal mesmo? Esse aqui, pessoal, foi a Copa do Mundo em 1970. Aqui é a trilha sonora da Copa do Mundo. Muito bem, Vitor. Mostre mais alguma peça desse disco aí pra nós. Temos aqui Carlos... Santos. Carlos Santos. Adelino Nascimento. Amado Batista. Amado Batista, olha aí. Pode botar, pode botar. João Mineiro e Marciano. Tudo em vinil. Os Genês e Janaí. O Príncipe Negro do Batidão. Tato Júnior. Muito bem. E do lado aqui tu tem uma vitrola, né? É. Conseguiu essa vitrola onde? Essa vitrola foi o Pinheiro que me deu. Pinheiro? É, o Pinheiro. Mora aqui mesmo na região, né? Aqui mesmo no Capitão Mal, né? É, moro ali na rua da frente. Não funciona também não, né? Não. Tem alguma peça, Vitor, que você tenha vontade de conseguir? O museu que não deu certo pra conseguir ainda? Tem. O que era? Eu acho que tu não pode nem saber qual é. É um descoraçador de algodão. Descoraçador de algodão? É. Tu ouviu falar disso aonde? É quando eu fiz museio, o povo daqui conta muito a história dele, eu achei ele engraçado. É duas mãozinhas assim, ó. Diz que é laçador. É. Muito bem. Tu tem alguma peça pra me apresentar? Tem outra coisa. Que é isso aí? Isso aqui é o fuso, ó. A rua é passar assim, aí depois passar assim. E pra que é que serve o fuso? Ó, na pele. Pra pra tirar. Isso aqui era de fiar algodão, pegar esse algodão, ó. Sim. Aí do algodão virar essa linhazinha aqui, ó. Ah, pra transformar o algodão em linha, né? Aí da linha, a rua ia levar pro carretel, que é um outro bicho assim, transformar em algodão. Do algodão ia pro tiar, do tiar ia pro outro fuso e transformar em rede, cobertas, é... Certo, pra transformar em tecido, né? Então, cadê, tudo começa por aqui. O algodão passa pelo, o meu nome? O fuso. O fuso, né? E essas notas aqui, aqui é nota brasileira, né? É, é diários antigos. Pode me contar um pouco dessa nota aí. Essa nota aqui é... Qual mais velha que você tem? Então, essa. Essa daí, são que ano? Essa nota aqui, elas são de 1946, aí foram funcionar até 1960. Aí é a nota de 50 cruzeiro, que o povo mais antigamente era o conto de réis, né? Sim. Mas essa aqui é o 50 cruzeiro, o 20 cruzeiro, o 10 cruzeiro, o 5 cruzeiro, o 2 cruzeiro e o 1 cruzeiro. E moedas, tem o quê? Essas moedas aqui, pode nem acreditar, mas é verdade. Eu pesquisei na internet, essas moedas aqui são do templo do príncipe, imperador do Brasil, Dom Pedro I. Que ano é aquela data? Ela é mais ou menos da data de 1813. 1813. 1813. Muito bem. E essa daqui é de 1830. Tu conseguiu aonde essas moedas? Hã? Tu conseguiu aonde essas moedas? Essa daqui eu tinha umas moedas americanas e outras moedas de outro país, aí eu troquei com o rapaz, o Genaína ali, aí eu troquei. Essa daqui foi mulher ali, o nome dela é Cinela, nome dessa moeda aqui que era do bisavô dela. Muito bem. Não, tataravô, eu acho. E o que é que você tem mais aqui pra apresentar pra nós? Aqui é a fundadora do Capitão Mó, a Maria do Carmo Cristóvão, fundadora do Capitão Mó. O Capitão Mó, eu acho que ele já tá com 53 anos de fundação. 53 anos. Era a chinela de antigamente, era muito cara, a gente não era com a tapeção quentista, a chinela do povo antigamente era chinela de pneu, coberta com sola de couro. Aqui era os ferros de passar roupa antigo, utilizava com a brasa, da brasa a mulher assoprar pra dar mais o vapor do fogo, do fogo ia parouro. Esquentando. É. Muito bem. Aqui é o balão, uma peça muito antiga. O baú é um esquadrado de madeira, né? É. Pra que que servia o baú? O baú, como o povo antigamente usava pra muita coisa, antigamente o povo não tinha guarda-roupa, guarda-roupa era uma coisa muito nova, surgindo há poucos tempos, isso aqui era o guarda-roupa do povo. Aí o povo mais rico tinha o gatinho do guarda-roupa, pra guarda-roupa nisso aqui, e tinha também pra guardar, enterrar dinheiro, que é uma história, uma lenda muito velha aqui no Capitão Maldives, isso mais velho, que aqui tem um baú que o povo enterraram o ouro, um debaixo da suíde e outro debaixo do vazio. Mas também, Vi, tô percebendo aqui que tu tem algumas coisas mais modernas. Mais modernas sim, pra algumas épocas, né? Por exemplo, nós temos um videogame antigo, né? É. Temos um videocassete que hoje já não se utiliza mais, né? Eu tenho que amostrar isso pra pessoas que já é mais novo, mas não existe mais, que hoje o povo, as crianças de hoje, os jovens mais de hoje gostam muito de videogame, mas não gostam. Hoje o povo usa o Xbox, dois mil, que é um bicho muito caro, dois mil reais, muito bonito. Ele é muito caro. O Playstation. O Playstation 2, o 3. Mas tudo começou daí, né? Do Nintendo. Esse aqui era o Super Nintendo, um videogame usado mais ou menos na década de 90, 80, 90, 100 décadas. Hoje o povo bota um memory card nele, num videogame, que ele tem três bocas de hoje. Não, aqui era só pra dois controles, um memori card nele, o povo bota uma fita. Fita. Aqui, ó. Ó, aqui sai o vapor. O povo abria ele, passa um pouquinho de um vapor pra poder dar mais energia a isso. Aqui é o videocassete, era como se fosse um DVD pra gravar filme, essas coisas assim, sabe? Isso aí já é mais moderno, né? É. Já tá ultrapassado, que nós já temos DVD, Blu-ray, né? Aí se gravava com essa fita aqui, ó. Essa fita aqui é gravada num filme dos Estados Unidos e Las Vegas, Esse filme aí, né? Muito bem. Aqui vocês viram, ali o povo vindo os discos grandes, aqui são os discos pequenos, ó. Do IGP, do... Muito bem. Do Rineta e Ricardo. É, é o compacto, né? É. O compacto, o discozinho pequeno. É PM, há décadas. O que é isso aqui, Vino? Aqui as fotos antigas. Vitor, aqui as fotos monótonas, né? É. Assim, ó. Muito bem. Muito bem. Quem tá nos assistindo aqui agora, quiser conhecer o museu, como é que faz? Vem até o Capitão Mó, fica onde o museu? Fica o museu ao redor da praça, no centro do Capitão Mó, né? É cobrada alguma taxa, Vitor, pra visitar? Como é que funciona? Fala, eu falo, isso que você tava entrado, mas o povo quando vem, gosta de graficar eu com mais de... Barra alguma coisa, né? É, eu acho que dá dez, cinco, quinze, dá isso. Os policiais quando vêm aqui do raio, dá isso, tantos, guardas, serviços municipais. Todo mundo já conheceu aqui já, né? Os gringos de outros países vêm. Quero lhe parabenizar pela atividade que você tá fazendo, pela ação que você tem. E dizer você também, que você tem alguma peça antiga em casa, que acha que não tem mais serventia, que pode chamar o nosso amigo Vitor aqui do Capitão Mó, com certeza vai buscar e vai achar um local descente pra colocar ele, né, Vitor? Eu tava ouvindo, brigadão, viu? Vitor aqui do Capitão Mó, com certeza vai buscar o nosso amigo Vitor aqui do Capitão Mó.